Conjunto Habitar Brasil, Rua General Vieira de Melo, e esses moradores aqui, semelhante a outros, eles recebem a visita de quem vem deixar o IPTU, as faturas de água e energia, essa é a presença do poder público aqui, né? Fica próximo de muita coisa aqui, a BB fica pra ali, as avenidas principais ficam pra cá, né? A Via Verde, BR-364, pra ali fica Dias Martins, então esse entroncamento aqui ficou esquecido e eu espero que esse propagado programa do Assalto Rio Branco lembre do pessoal da Rua General Vieira de Melo. Veja as condições e me diga se esse povo aqui tem condições de estar pagando IPTU, porque eles não tem o limite de dignidade aqui, não entrar em ambulância, em carro da polícia no inverno, no verão com muita dificuldade passa, então nada mais justo do que devolver o IPTU deles em benefício, tá bom? Fica aqui nossa cobrança, os moradores pediram e nós vimos aqui mostrar. Olha aí, essas são as condições da rua, tô mostrando mais detalhes pra vocês, pra aproveitar que vem um veículo aí, as pessoas aqui têm dificuldade, a suspensão dos veículos de quem mora aqui ou de quem vem, vem, imagina um aplicativo pra pegar uma viagem pra cá, deve se arrepender, então eu queria fazer um apelo e dizer pra prefeitura que faça planejamento e determine prioridades, porque isso aqui é prioridade, olha a situação.